Boa noite, meu povo veio pra ficar Paulinha virou estrela e sua alma vai brilhar Que seja bem-vindo o meu povo pra dançar este meu corpo Que seja bem-vindo o meu povo pra dançar este meu corpo Meu corpo da boa noite, meu corpo veio pra ficar Paulinha virou estrela e sua alma vai brilhar Oh, 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 oh Oí a nossa vida? Oh, oh! Oh, oh! Lilás!